Começou o Philippine Show Circuit 2024 Mais um dia de chegada aqui no hotel Está chegando a maioria do pessoal para a exposição de conformação A exposição de estrutura e beleza como nós conhecemos Muita gente chegando E a gente vai filmando aqui para vocês As vans chegando lotadas de hóspedes e cachorros Olha que bonita essas crates de aço com os pastores de Shetland da Coreia Muito legal Os hóspedes chegando Um Afghan Hound Gente chegando do mundo inteiro Bom gente chegamos no quarto Estamos bem acomodados Apesar de 40 horas de viagem Isso mesmo Saí do Rio dirigindo Fui para Guarulhos Cheguei com uma antecedência Peguei meu voo Fui para Doha 14 horas e meia para Doha Esperei um tempo Peguei meu outro voo para as Filipinas Oito horas Em um total de 40 horas de viagem Cheguei Já tomei um banho Já andei com a Orange lá embaixo no sétimo andar Que é um andar que tem um tapetão de grama Natural Então excelente para andar com o cachorro Com a segurança e o conforto de estar dentro do hotel Fiz algumas imagens, vou mostrar para vocês Estamos aqui já no quarto E vou explicar a importância desse show Gente, as Filipinas É um arquipélago de ilhas Então até outras pessoas do país precisam de vir de avião para cá Então nessa exposição nós temos um número de 700 cães inscritos Que é um número muito alto Você pensando onde basicamente quase todo mundo veio de avião Às vezes a gente vê uma exposição pequena no Uruguai, por exemplo Mas você tem um número bom Porque as pessoas vieram da Argentina, de carro, do Brasil E de carro você consegue levar um pouco mais de cachorro Vem numa van E aqui não Quase que todo mundo precisa vir de avião A não ser os criadores da ilha principal Que é onde temos a capital aqui, Manila São 12 shows 17 juízes 3 shows por dia Mais um show de grooming Então esse festival vem ganhando tradição na sinofilia É conhecido como o principal evento da Ásia Sempre acontece em janeiro Não é minha primeira vez aqui Eu já vim outras 3 vezes É um dos meus shows preferidos A arena é aqui do lado O hotel é super confortável A moeda aqui não é tão valorizada É um país de terceiro mundo Então as coisas não são tão caras O hotel não é tão caro O que espanta um pouquinho talvez é o valor do ticket aéreo E também o valor da inscrição Gente, é a inscrição mais cara que eu já paguei São 500 dólares a inscrição Dois mil reais Mas essa inscrição é um verdadeiro passaporte para o universo que a gente vai aproveitar aqui No valor da inscrição já está incluído o transporte Do aeroporto para cá e de cá para o aeroporto na volta Então eles vão buscar todos os expositores estrangeiros no aeroporto Já está incluído o teu acampamento Já está incluído os títulos que você ganhar São 7 títulos possíveis Mais qualificação para crafts Está incluso um jantar de confraternização no final do evento Então basicamente é um valor que você paga Para toda a imersão do evento Então colocando na balança a quantidade de títulos A quantidade de shows E a irem te buscar no aeroporto Te levarem de volta O jantar O acampamento A homologação dos títulos já está incluído O veterinário para fazer a sua documentação de volta para o teu país de origem já está incluído Então você colocando isso tudo na balança Não é uma exposição tão cara Vale muito a pena Eles não economizam em nada Cada expositor ganha uma bolsa linda Está aqui Que tem o catálogo Todas as informações referentes ao teu espaço Já marcadinho com o número O número do teu cachorro já vem preso Num arm band aqui Ou seja, num prendedor de braço Então assim, eles não economizam em nada Tudo para fazer o show muito bem feito E é por isso que esse show é muito famoso Pessoas de diversos países Basicamente de todos os continentes Desde a Austrália, África, Ásia, Europa e América Então estamos muito felizes de estar aqui E esse vlog você já vai estar vendo no sábado O evento acaba no domingo O Bruno vai preparar esse vlog para a gente E depois você vai ver na outra semana, no outro sábado Um vlog final Então vão ser dois capítulos Esse capítulo que você não pode perder Está maravilhoso E um capítulo final Dividido em dois Como a gente fez mais ou menos com a exposição de Orlando Que foram três vídeos principais Mais um vídeo de Hot Valley e do Diving Dogs Então gente, não deixem de se inscrever no canal Para você conseguir construir o raciocínio Às vezes você vai pegar um vídeo De segunda parte e não vai entender O começo e a construção Da explicação de todo o evento Então é importante você se inscrever no canal Para nos ajudar Que nos ajuda pra caramba E também para você acompanhar todo esse universo conosco Vambora? Beleza? Então vem com a gente que esse show é impressionante Vem comigo Desci para comprar um lanche rápido, né? Mas ali já tem um grande letreiro luminoso Divulgando a exposição ali em cima Olha que legal Philippine Show Cirque 2024 Vendendo o bilhete Em bilheteria virtual, né? As datas Aqui está nosso majestoso hotel Estamos aqui no sétimo andar Ali embaixo da piscina E essa é a área De soltura dos cães Ela tem uma outra área ali na frente Mas está sem luz Estão aqui passeando Curtindo Bebendo alguma coisinha Gente do mundo inteiro Curtindo Essa Vibe aqui da exposição Muito agradável Aqui João da Indonésia Criador de Budok francês O que é isso? Soju Soju É da Coreia? Sim Você disse que é muito lento, certo? 14% 14%? 14% 1,4% Ok, é isso que é bom Vamos provar Vamos provar esse Esse drink da Coreia aí Vambora Gente, lá embaixo Aqui na piscina Tem um bar também Com música ao vivo Muito bonito Uma parte alta do hotel É o café da manhã Todo separado por ilhas Aqui é a ilha Do Oriente Médio Em Índia Todo decorado Com pratos Indianos Muito impressionante Aqui É um prato Que eu achei muito interessante São Uns micro peixinhos Eu até provei Uma delícia Então essa parte aqui É toda de Oriente Médio É Comida Indiana Muito arroz Porque o asiático Não come Pão de manhã Come ou noodle Macarrão Ou arroz Aqui uma parte Mais tropical Rei com ovos Carne seca Desfiada Que é uma delícia Aqui eu achei outra parte Muito interessante Tocinho de Frango Tocinho de porco Meio adocicado Muito legal Muito gostoso De experimentar Essas Diferenças Culinárias Né Aqui ó Pizza Assada ali no iglu Dá pra ver o iglu aceso A pizza também é uma delícia Aqui uma parte de pastas Que eles fazem na hora Dumplings E outras coisas As frutas Tropicais O abacaxi aqui é muito doce Bem amarelinho Gente É tudo muito diferente Parte de sucos E cafés Parte de cereais E iogurte A parte dos doces Tem desde donuts Até doces Incríveis Olha Parece aqui A coisa da vovó Pudim de pão Quem já comeu Pudim de pão né Com Tipo um leite condensado Pra você colocar Mais doces Brownies Ó Blueberry Danish Isso é uma delícia Gente Croissant Com chocolate De morango Nossa É uma delícia Difícil Ficar no peso Aqui hein Com café da manhã Desse A parte Claro De saladas De folhas Frescas Bom Café da manhã Parece um buffet Internacional né Verdadeiro almoço Quase Começou Começou Philippine Show Circuit 2024 A exposição mais tradicional Mais prestigiada Da Ásia Estamos aqui no pódio Ó Na entrada Hoje é o primeiro dia Hoje é o primeiro dia dia 17 de janeiro E é a competição de grooming Vamos conhecer? Vou mostrar desde a entrada pra vocês É uma arena fantástica de esporte Incrível Vem comigo Entramos na arena Aqui ó É a parte de pódio E é incrível Que dentro da arena a gente tem Starbucks Pizza Hut Taco Bell E várias outras Marcas americanas Wendy's Aqui no chão Já é os espaços de acampamento Numerados A gente tem o nosso Vou trazer Vou mostrar pra vocês Amanhã Aqui ó Café bola E As Filipinas Foi Colônia Da Espanha E depois É mais recente Os Estados Unidos E aqui a cerveja Mais tradicional São Miguel E é claro Você pode somar Uma cervejinha Na exposição Bom demais Né? Então vambora Conhecer Ó Aqui eu tô entrando Na arena principal Nessa área Que eu tô mostrando Agora Era circundando a arena E aqui já tá rolando A competição De grooming Gente Eu não sou muito familiarizado Com essas competições Mas vejo Que tem Um grupo Competindo com cães De verdade Igual esse pomerane Aqui na frente E ali atrás Um boneco Né? O rapaz Fazendo um poodle Ali Aqui um bichão Que é boneco Só que tem cães Que são tão educadinhos Que dá pra Confundir O cachorro Que é boneco E o cachorro Que é de verdade Gente Olha o trabalho Impecável Desse poodle Enchonfreser Que é uma raça Muito forte Aqui Um terrier escocês Aqui um Dandie Dandie Dmonterrier Uma raça Que a gente já teve No Brasil Mas Não me recordo De ter um criador Da raça A gente tem um pompom Na cabeça Um cocker spenio Americano Um schnauzer E outro Dandie Dmonterrier E essa é a competição De grooming Aqui é o pessoal da transmissão Do Canyon Club Que estão se transmitindo Pelo Youtube Vamos conhecer mais? Vamos embora Essa é a lógica do boneco de tosa Ele vem assim E daqui O groomer O tosador Ou o trimmer Ele tira Um bichão frisê Como a gente está vendo aqui Um schnauzer Ou até mesmo Um pudo Muito legal, né? Esses bonecos Que servem de instrumento Para treino E aperfeiçoamento dos groomers Incrível Estamos começando Estamos começando mais um Philippine Show Circuit 2024 O famoso circuito das Filipinas Gente, é muita emoção estar aqui Muito trabalhoso É muita dedicação Então, espero que você faça a sua parte Que é se inscrever nesse canal Dá o like Compartilha esse vídeo se você está gostando É muito duro Muito trabalhoso Muito cansativo Produzir conteúdo E ainda competir numa exposição Porém, é muito prazeroso Então, fico muito feliz em poder dividir com vocês Essa experiência incrível Desse show incrível Beleza? Vem comigo Esse prédio lindíssimo É o nosso hotel Agora filmado Pelo lado de fora E essa arena Colossal Que é A arena do show E já com um banner gigantesco Anunciando o maior show da Ásia Muitos altidores luminosos Vamos conhecer um pouquinho aqui Ao redor Só pra vocês terem uma imagem Mais completa desse show Primeiro dia de show Sempre uma correria enorme Galera aproveitando as pistas Pra dar aquela última treinada E uma aquecida no motor Nos motores dos cães Desenferrujar os cães Essa arena é lindíssima Com esse telão Incrível Com essa apresentação Olha que lindo O telão, gente Telão de quatro lados Aproveitando toda a estrutura da arena É muita emoção estar aqui de novo Gente, muito esforço Pra gente sair lá do Brasil Enfrentar essa viagem Longuíssima pra estar aqui Mas é com muito Prazer Que eu compartilho com vocês Toda Essa experiência que eu tô vivendo Mas eu preciso muito, pessoal Que vocês se inscrevam no canal E deixem o like de vocês Por favor Nos ajuda Pra caramba As rosetas Do dia Esses troféus de pedra São lindíssimos Uma raça que os asiáticos dominam Então, claro Um pouco da raça Pomerânia pra vocês Muitos cães inscritos Na raça Super competitivos E claro, né Uma exposição como essa Com um número tão grande Em torno de 715 cães inscritos Incrível, né Olha isso aqui, gente Esse tico de gente aqui, olha Como é que a gente aguenta com isso? Super pretty How old? 3 meses 3 meses, gente Olha essa gracinha Criado aqui nas Filipinas Lindo, lindo, lindo Raça Tchau Tchau Muito forte também O grupo 5 Aqui na Ásia É muito forte Até porque muitas raças do grupo 5 São asiáticas Shiba Akita Tchau Tchau Então, uma raça fortíssima Aqui nas Filipinas E lá no outro ringue Competição pegando fogo Uma das raças mais fortes Também Boxer Vamos lá ver Gente, isso é só uma classe da raça Ah, o Mindy ganhou a raça Handler tailandês amigo nosso Que mostrava o pudim na Tailândia Handler do nosso time Congratulations, Mindy E agora Melhor macho Disputa de melhor macho Dois cães Eu não sei se é um jovem Um adulto Ou é o vencedor da classe campeonato E da classe aberta Acredito que seja isso Disputa da classe O vencedor É o cão do Mindy E aqui no anel externo A gente tem os acampamentos Da arena Muitos cães lindíssimos Cristina está me zoando ali Que eu sou youtuber agora Any problem to be youtuber? Cristina de Vladivostok Na ponta extrema da Rússia Muitos cães lindíssimos E essa é a área de acampamento Correria Galera preparando os cães Soprador legado Barulheira Isso é exposição de cachorro Gente Quem nunca veio Tem que sentir uma energia como essa Pessoas que amam Cães do mundo inteiro Reunidas Num lugar Como esse É muito prazeroso Parte do painel de juízes Pra foto oficial com o Ferdinal O Ferdinal é nosso amigo da Indonésia O fotógrafo oficial da exposição Hello Brasil Good O bom de ser imprensa É que eu estou aqui na área VIP Filmando Julgando Astrid Lindava da Estônia Julgando Doberman Aqui a galera da transmissão Aqui a galera da transmissão Hello E ó Ali jogando Jack Russell Samoyeda E Spitz Alemão Senhora Lindava da Estônia Julgando Doberman E fazendo o corte Fez o corte Raça muito competitiva E a maioria dos cães Estilo Americano E o melhor da raça Claro Mister Doberman Da Argentina E agora a disputa Do CAC Provavelmente era classe campeonato Uma volta Felicitaciones Felicitaciones Para vocês pessoal Finalmente disputa de melhor da raça Rottweiler Astrid Lindava da Estônia Temos um macho e uma fêmea Temos um macho e uma fêmea E o melhor da raça É o macho da raça Rottweiler Um cão de cauda operada Aqui a gente viu Uma mescla de cães de cauda operada E cães com a cauda íntegra Com um único inscrito também pedido no canal No nosso Instagram Com a participação de vocês Um cão da raça Basset Hound E julgando Um malo crudo ali Rush siberiano Aqui é o Dalbon Que é o Korg Que é o Korg Que ganhou Melhor da raça No Mundial de Genebra Na Suíça Mostrando um pouco pra vocês Mostrado pelo proprietário Cara muito elegante Felicitaciones Esse é o Cholos Quintley Uma raça Tribal mexicana Uma raça de temperamento primitivo Claro Um cachorro mais sensitivo Único exemplar da raça E o apelido da raça é Cholo Nosso amigo Carlos do canal Cria a variedade intermediária Border Collie Julgado por Tina Taulos Da Finlândia Uma raça que também pedem muito Aqui no canal Gente Eu tô sempre prestigiando Quem prestigia o canal Então sempre quem tá comentando Agradecendo pelas imagens Pedindo mais imagens A ideia é construir junto Então eu dependo de vocês Pra crescer E vou prestigiar Quem prestigia o canal Estão filmando um pouco O Border Collie O nosso público brasileiro Que ama tanto essa raça Quem tá mostrando aqui É uma criadora famosa Chinesa Eu te confesso Que não sei o nome Mas tá registrado aqui Depois vocês comentam aqui comigo Ganhou a classe Agora disputa de CAC Provavelmente o Cão Campeão Um grande campeão Um campeão aberto E jovem Não, desculpa Deve ser intermediária Categoria aberta E campeão Porque o campeão também Disputa de CAC Geralmente o campeão aqui É campeão de outro pra eles Vamos ver Aqui o vencedor da classe Com a dona Tina Taulos Tô aqui com o vencedor De melhor macho Border Collie Da China E aqui a disputa de fêmea Só tem uma Inscrita Também da China A China é muito forte Em Border Collie Agora disputa de melhor Da raça Border Collie A segunda A segunda É da China A segunda é da China A segunda é da China Os dois Cãs da China A handler mais alto ali É a Cristina Savina Da Rússia Amiga Nossa Na frente Um famoso handler chinês Eu não me recordo o nome Disputa de raça Border Collie Aqui com Tina Taulos E belíssima apresentação De Natalos Da Finlândia Congratulations Começando a raça Pastor de Shetland Muitos fãs do canal Da raça Pastor de Shetland Nosso amigo Robertinho Chamando os cães aqui Me pediram pra filmar Collie também Mas não temos nenhum Collie inscrito E aqui o Baby Class Começa com três meses Olha esse filhotinho, gente Que gracinha Dá um pouco aqui da Pré-pista de Pastor de Shetland Música 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 O vencedor da classe Tão lindíssimo Com pelo exuberante Pouco de Pastor de Shetland Música 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 Ó, vocês que estão vendo esse vídeo No sábado Né, é o primeiro dia De show de conformação E o show De grooming Aguardem o próximo episódio Né, no próximo sábado Com o conteúdo completo E a finalização Desse show Maravilhoso Desse show Mágico Incrível Que é O Philippines Show Circuit 2024 Música Música Raça Pastor da Ásia Central Alabai Música Música E a juíza da Estônia É uma raça Que para a juíza É familiar Porque a Estônia É um país Que faz fronteira Com a Rússia Então Tenho certeza Que para essa juíza Astrid Lindova Da Estônia É uma raça Que ela julga Com frequência Bom, estamos de volta Aqui ao show Das Filipinas O show mais importante Da Ásia Mais concorrido Este ano Com um painel de juízes Espetacular Que sirva de exemplo Para todos nós Boa, Daniel E a gente Ama este show, hein Sempre Sempre Eu venho aqui Há seis anos Recomenda Recomendo a todos Recomendo a todos Então espero que ano que vem Temos mais brasileiros Para atazanar a gente aqui Tomara, né Tomara Valeu, Daniel Obrigado Obrigado a você Nós medimos a popularidade De uma raça Pelo número de cães Inscritos É um bom termômetro E uma das raças Com maiores números De inscritos Bichão Freser Lindos cães Julgando Alex Z De Taiwan Gente, esse bebezinho de Norwich Aqui, ó Que gracinha, cara Três meses Quatro meses Quatro meses O que é o seu nome? Abi 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 Can you put him on the floor? Thank you Cara, a galera aqui é muito educada Solista Olha que gracinha, cara Abi 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 E agora o melhor da raça A raça com o Seishiko Shimori Do Japão Linda movimentação típica desse cão Parabéns Cão da China Que vem fazendo Campanha na Europa E outros países Grande resultado Agora provavelmente É a classe Filipinborn Ou seja Nascido nas Filipinas Uma grande surpresa É o número de inscritos Da raça African Hound Uma raça de pelo Complexo Um clássico Nossa fenofilia Sete cães inscritos Esse cão rosto Muito bonito Hello Um pouquinho da raça African Hound Filhotes aqui Nitidamente Essa cor no afga É o tigrado Mas quando ele tem um pelo longo Fica com uma textura E uma cor bem Bonita Para eu ver Olha que legal African Hound Ou Galgo Afegão Uma das raças Mais antigas Clássico Da sinofilia Uma raça Super vencedora Esse exemplar É da Rússia Vamos ver Uau Esse rabo de macaco Uma raça muito peculiar Muito bonita E o bigodinho de bode Um pouco da raça African Hound Para vocês Quando eu falo Que o grupo 5 É competitivo Aqui Vocês não tem ideia Olha a apresentação Daquele cão do meio Ali Aquele cão Aquele husky Que ganhou o grupo Na exposição anterior Com o Rafael O malo Ao crudo Da Espanha Vamos ver Esse cachorro Movimentando Que show Você vai ver Acredita Acredita Gente Acredita E aí gente O que vocês estão achando Do vlog Estão curtindo Então já comenta aí O comentário de vocês É muito importante Para a gente ajudar A construir os próximos vlogs Estou sempre respondendo Próximo de vocês É muito bom Ter a participação De vocês Até porque É o grande motivo De eu estar construindo Esse conteúdo Para que vocês Tenham um pouco Dessa experiência Essa vivência Mesmo não estando aqui Como eu prometi Olha o show De apresentação Do cachorro Ah A Juiz não deu Tanto espaço É Não ganhou Mas foi o cachorro Que ganhou o grupo No ringue anterior Por isso São três shows Três opiniões diferentes Três visos diferentes Então O Husky Que ganhou o grupo Na pista anterior Não foi o Husky Que ganhou a raça Aqui É isso aí Gente Uma coisa tradicional Aqui na Ásia Que eu sempre vejo É que eles não usam Vassoura Com cabo de vassoura Né Eles usam Esses galhos Artesanaicos E funciona muito bem Estou limpando O ringue Entre uma exposição E outra Mas onde você for Hotel Restaurante Eles estão usando Da forma mais Artesanal possível Isso é comum Aqui na Ásia Bem curioso Né A gente não está acostumado A ver o cara Varrendo Sem a vassoura Tradicional Né Cara Amo Thai Ridgeback Essa raça Tailandesa Diferente Diferente do Rodisian Ridgeback Né Também tem as costas Arrepiada Mas eles têm Esse rabo Pro alto Afeição mais primitiva E esse urso aqui Gente Máximo O que seu nome? Máximo Máximo ano passado também. Espero que vocês tenham gostado e gostem de nos divertir. É um show maravilhoso, é o único tipo do mundo. Então, bem-vindos para Malilá! Giza fazendo um corte, pescou o Rottweiler, pescou o Schnauzer, pescou o Doberman. Pescou o Bulldog. Ou seja, ela fez um corte onde classificam apenas quatro cães, então ela preferiu fazer um corte de quatro cães. Ou seja, já sabemos quais são os quatro finalistas do grupo. O grupo, gente, se classifica um quatro, então ela já obviamente fez o corte de quatro. Mas o juiz não obrigatoriamente precisa fazer o corte ou precisa puxar só quatro. Na dúvida, ele pode puxar mais cães. Então temos o Rottweiler, melhor da raça. o Schnauzer. Agora, vamos ver quem vai ser o vencedor do grupo, hein? Lembrando, gente, são três exposições por dia. Então vão ter três vezes o grupo dois. Cada raça sem chance de ganhar raça três vezes e vão ter três resultados de grupos. Esse é o primeiro resultado do primeiro show de conformação da manhã de quinta-feira que estamos acompanhando aqui. Então, no próximo vlog, gente, eu vou filmar o que eu não filmei ainda. Então, por exemplo, ali, ó, super disputada da raça rusca siberiano, mas estamos filmando aqui o grupo dois. Quarto lugar, Schnauzer. Segundo lugar, terceiro lugar, Rottweiler. E agora, quem será o vencedor, hein? E o primeiro lugar, cão da raça Doberman. Já temos um finalista para o Best in Show, com o cão da raça Doberman. Galera, tirando foto aqui com o vencedor de grupo, essa fêmea lindíssima de Doberman. Good luck at the final. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Gente, é pedreira Grupo 5 aqui Dá gosto de ver Mas vamos pra próxima E agora o primeiro best show Do show de conformação deste evento Julgado por Gerardo Palucci da Argentina Quem será o primeiro best show Do Philippines Show Circuit 2024 Quem será? Só aqui no Sunofilia Digital você acompanha Os melhores cães da Ásia E agora o segundo best show do 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 show E aí O que é isso? Então hoje é dia 18 de janeiro de 2024, primeiro best show de conformação do Filipinos Show Circuit 2024, julgado pelo Gerardo Palucci. Muito feliz de estar aqui, lindos cães, cães do mundo inteiro, e você acompanha... Trazendo as bozetas... Terceiro best show... O Doberman da Argentina com o Miguel... Segundo... O Beagle... O Handler da Tailândia e o cachorro criado nas Filipinas, e o Best Show é o pão da raça... Um abraço, um abraço, por favor, pelo Best Show... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço, senhoras e senhores... O Irish Center, do Crasco... Da Rússia também o cachorro... Parabéns... E já no pódio... Os fotógrafos oficiais... E já no pódio... Os três finalistas... Ok, eu vou, eu vou. Um grupo, um terceiro de grupo, o que é muito bom. Ganhar raça aqui já é maravilhoso, gente. Competitividade é altíssima. Cães do mundo inteiro. Eu já tive tempo de ir pro quarto, tirar roupa social, botei minha camiseta aqui, ó. CBKC Shop, Vista Sua Paixão. O legal é que muita gente pergunta, ah, você é criador de Bacende? Por que me vê com uma camiseta de Bacende? Então a gente tem que criar esse hábito no Brasil, gente. Eu vejo muita gente da sinofilia, cheia de camisa de futebol, mas não tem uma camisa da sua raça de paixão. Eu já deixo o link aqui, ó, CBKC Shop, pra você ter a oportunidade de vestir uma camiseta linda, representando a sua raça. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É, o Bruno tá na missão de editar isso tudo agora. Muita coisa, né, gente? E são só os dois primeiros dias de evento. Você vai assistir isso no sábado. O evento aqui ainda vai estar acontecendo. Ainda tem mais sexta, sábado e domingo de evento, que você vai ver num outro vlog. Então esse vlog, ou seja, toda essa exposição vai estar dividida em dois vlogs. Um agora sábado, e o finalizando todo o conteúdo no próximo sábado. Então, acho que vocês entenderam, gente. Desculpa, desculpa a confusão mental, porque o jet lag, ou seja, o fuso horário tá destruindo a minha cabeça. Por exemplo, agora são sete da manhã no Brasil, e aqui são seis e meia da tarde, e é como se eu tivesse virado à noite. E não é fácil para o corpo se acostumar com jet lag. Mas, enfim, o que importa é que a gente viu muita coisa legal. Gostaram desse vídeo? Comenta aqui comigo o que faltou, como eu poderia ter abordado a coisa, o show, enfim. É isso. Então, obrigado, já curta, compartilhe. E no próximo sábado, a finalização desse show, Filipin Show Circuit 2024, Festival das Filipinas 2024. Obrigado. Tchau, tchau.